Eu tenho nadado tão sozinho Precisando de carinho Precisando de alguém E rola um pé, mexe no caminho Tento voltar meu destino Sou racional, sou em medo E nesse chão de pé de manha Muita gente sopra a manha Já não tenta se valorizar Mas nem sempre se consegue Dar as cartas desse pé de bom amor Pra poder chorar Vem, geral! Faço parte desse jogo, vem! Corre, óbvio, me chorar Corre, óbvio, me chorar Sorrir, só não vem fazer comigo Se eu não fiz, não merecer É que aí os tempos, hein? Pra não sair Faço parte desse jogo, vem! Corre, óbvio, me chorar